A cena bateu forte, ali na tamburelo, a batida muito forte. I'm very realistic, so I think when I'm competitive, I know that I'm competitive. A cena bateu forte, ali na tamburelo, a batida muito forte. A cena bateu forte, ali na tamburelo, a batida muito forte. A cena bateu forte, ali na tamburelo, a batida muito forte. A cena bateu forte, ali na tamburelo, a batida muito forte. A cena bateu forte, ali na tamburelo. A cena bateu forte, ali na tamburelo, a batida muito forte. A cena bateu forte, ali na tamburelo, a batida muito forte. Tchau! Tchau! Tchau!